O nosso amor não tem fim Sei que não gosta dele Mas é gostoso assim Sempre enquanto valente O nosso amor é de fim É coladinho que é gostoso para amar Nunca vou te deixar Se você não conta Minha mulher nunca vai desconfiar Vou sair pra jogar E teu marido nos va Escondidinho que é gostoso para amar Nunca vou te deixar Se você não conta Minha mulher nunca vai desconfiar Vou sair pra jogar E tá indo no lugar Espero que não fale pra ele Eu sinto feliz assim O nosso amor não tem fim Que não gosta dele Mas é gostoso assim Espero que não fale pra ele É gostoso assim É coladinho que é gostoso para amar Que nunca vou te deixar Se você não contar Minha mulher nunca vai desconfiar Eu vou sair pra jogar E teu marido nos va É coladinho que é gostoso para amar Vou sair pra jogar E teu marido nos va É coladinho que você vai sempre é Sair pra jogar E teu marido nos va Você vai ser feю Eu vou sair pra jogar E não alguém vai desconfiar Você vai sair de mim É mais isso Eu tenho evitado ficar sem você Uma alma de rei Eu tenho evitado molhar suas fotos Molhar teu rosto E tudo que eu vejo me lembra nós dois Com o fim do nosso amor Tudo que eu mais quero é ficar do teu lado Pensa de solidão Oh baby, volta, baby, volta Eu preciso ter você no lado E oh baby, volta, baby, volta Eu sou cara e papai jogado E oh baby, volta, baby, volta Eu preciso ter você no lado Oh baby, volta, baby, volta Eu sou cara e papai jogado Sem o teu amor Sem o teu amor Eu tenho evitado ficar sem você Uma alma de rei Eu tenho evitado molhar suas fotos Molhar teu rosto Tudo que eu vejo me lembra nós dois Com o fim do nosso amor Tudo que eu mais quero é ficar do teu lado Tensa de solidão Oh baby, volta, baby, volta Eu preciso ter você no lado Oh baby, volta, baby, volta Sem você meu cara tá apaixonado Oh baby, volta, baby, volta Eu preciso ter você no lado Oh baby, volta, baby, volta Sem você meu cara tá apaixonado Sem o teu amor Sem o teu amor O meu assim que é o teu amor E ai... Oh baby, volta, baby, volta michiara Oh baby, volta, baby, volta Eu preciso ter você no lado Eu preciso ter você no lado Ei, menina, que vem pra cá, que vem cá, que delícia Vamos chamegar Ei, menina, que vem pra cá, que vem cá, que delícia Vamos chamegar Ela sabe o que fazer, e saber o que quer Que gostosa, que delícia E mulher, ela sabe o que fazer, e saber o que quer Que gostosa, que delícia E mulher, já me seduziu E pensou Vamos chamegar Que gostosa, que delícia Muito louca, que delícia Muito louca, que safada Que que é isso, papai? Vamos chamegar 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Vem pra... E... 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 Dessa manhã, dessa manhã, dessa manhã, dessa manhã Rianon, Rianon, Rianon Rianon, Rianon, Rianon Fala comigo, você me responde Como você tá me chamando teu nome Faz o que é isso? Eu gemi não, na mão fazendo dor Onde desfalei na sal Fala comigo, você me responde Como você tá me chamando teu nome Faz o que é isso? Eu gemi não, na mão fazendo dor Onde desfalei na sal Alô, Rianon, Alô Alô, Rianon, Alô Alô, Rianon, Alô E é isso, menino! Alô, Rianon, Alô Alô, Rianon, Alô Fala comigo, você me responde Como você tá me chamando teu nome Faz o que é isso? Eu gemi não, na mão fazendo dor Onde desfalei na sal Fala comigo, você me responde Como você tá me chamando teu nome Faz o que é isso? Eu gemi não, na mão fazendo dor Como você tá me chamando teu nome Alô, Rianon, Alô Rianon, Alô, Alô Alô, Rianon, Alô Bora, Palatina, bora, Palatina! Que que é isso, papai? Acredivência e vergonha Alô, Rianon, Alô A rocha o louco, papai Alô, Rianon, Alô E é isso, mamãe Alô, Rianon, Alô Quem te pegou, birreira É só caducado Não parra no raqueiro Porque me bota a pressão Quem te pegou, birreira É só caducado 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 Na frente do palidão É só caducado Na frente É só caducado Na frente do palidão É só caducado Alô, Rianon, Alô Não parra no raqueiro Porque me bota a pressão Quem te pegou, birreira É só caducado É só caducado Alô, Rianon, Alô Não parra no raqueiro Porque me bota a pressão Quem te pegou, birreira É só caducado É só caducado Na frente do palidão É só caducado Na frente do palidão É só caducado Na frente do palidão É só caducado Vamos lá, papai Vamos lá, papai Vamos lá, papai Olha só Olha só Isabela Não se cola E não se abrima Tirando o olho dela Olha só Cabriela E não se pega Não se cola De um dia um dela E não é pro seu mico Tu tá remasvelizo Que goreio nisso Tu vai pagar É lindo Tem que ter dinheiro Tem Tem que se garantir Maceiro Ela só sai Por quem Não tem dinheiro Ela só sai Por quem Não tem dinheiro Ela só sai Por quem Não tem dinheiro Isabela Salvadinha Vem com o carro Que tu é Olha só Isabela De um rodinho dela E não se apega E não se grunge E no corpo dela Olha só Isabela De um rodinho dela Não se junte Não se apega Tirando o olho dela E não é pro seu mico Tu tá É máscara liso Em vez de correr o risco Tu vai pagar Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Tem que se garantir Você Ela só sai Por quem Não tem dinheiro Ela só sai Por quem Não tem dinheiro Ela só sai Por quem Não tem dinheiro Isabela Salvadona Ela só sai Por quem Não tem dinheiro Ela só sai Por quem Não tem dinheiro Ela só sai Por quem Não tem dinheiro Isabela Salvadinha O que que é isso, o papai? O que que é isso, o papai?